Filho, tenho tantos planos pra você viver Quem ver o início da história e te ver sofrendo agora Não consegue entender Filho, eu te convido agora pra um particular Fecha a porta do seu quarto Que alguns segredos vou te revelar Eu permito o vento, mas depois acalmo Permito a ferida, mas depois eu saio Eu entro nessa guerra pra te defender E a partir de agora eu curo você Eu fico em silêncio, mas tô do seu lado A cada novo dia tenho te guardado Você não imagina o que eu vou fazer Uma coisa nova você vai viver Filho, eu te convido agora pra um particular Fecha a porta do seu quarto Que alguns segredos vou te revelar Eu permito o vento, mas depois acalmo Permito a ferida, mas depois eu saio Eu entro nessa guerra pra te defender E a partir de agora eu curo você Eu fico em silêncio, mas tô do seu lado A cada novo dia tenho te guardado Você não imagina o que eu vou fazer Uma coisa nova você vai viver Te visito agora dentro desse quarto Eu estou mudando agora este cenário A sua vida é uma história que o mundo vai ler E o final dessa história vai surpreender Eu permito o vento, mas depois acalmo Permito a ferida, mas depois eu saio Eu entro nessa guerra pra te defender E a partir de agora eu curo você Eu fico em silêncio, mas tô do seu lado A cada novo dia tenho te guardado Você não imagina o que eu vou fazer Uma coisa nova você vai viver Vai viver Vai viver Vai viver Vai viver Vai viver Eu permito o vento, mas depois acalmo Permito a ferida, mas depois eu saio Eu entro nessa guerra pra te defender E a partir de agora eu curo você Eu fico em silêncio Eu fico em silêncio Eu fico em silêncio